Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Enjoy 8e. Então, vai para o vídeo. O Enjoy 8e é fabricado pela Huawei e roda o Android 8.0. O link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 282. Seu processador é um Snapdragon 430 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 1.4 GHz e a GPU é a Adreno 505. Suas câmeras não tiveram as fabricantes nem os modelos especificados, mas sabemos que a traseira possui 13 megapixels e um auxiliar de 2 e a frontal possui 5 megapixels. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 800 MHz, memória interna de 32 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos espaço para 2 chips e um cartão SD, ele não tem baia híbrida, Bluetooth 4.2, Wi-Fi em BGN, GPS, GPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada é micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Huawei, entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, ouro e rosa e um peso de 150 gramas. Seu valor está aí na casa dos 480 reais e seus prós ficaram no seu custo-benefício, afinal de contas é um Huawei por menos de 500 reais. Tudo bem que é um celular feito para ser barato, é um celular com Snapdragon um pouco mais fraco, com Snapdragon de entrada, com uma configuração de entrada. Mas mesmo assim o seu processador 430 é um processador muito competente para muitas tarefas, como GPS, rodar aplicativos em multitarefa, alguns jogos também ele consegue rodar com tranquilidade. Então assim, dependendo da finalidade que você vai dar a esse smartphone, o 430 ele vai te atender muito bem. Nós temos uma bateria de 3.000 mAh, tudo bem que eu acho que poderia ser um pouco mais, mas com o 430, que é um processador bastante econômico, aqui eu diria que você teria pelo menos 2 terços do seu dia o celular fora tomada, não chegaria a um dia inteiro porque não é 4.000 mAh, apenas 3.000 mAh. Contrafica que ele não tem proteção na tela, então se você é uma pessoa que se apega muito a isso, infelizmente aqui o Huawei vai te deixar na mão. Mas no final quem decide é você, você compraria o Huawei Enjoy 8e? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Huawei Enjoy 8e, deixe que ele like, se é inscrito, se inscreve e vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.